Música Você tem uma imagem na Bahia Essa imagem também é interessante Se a gente conseguir ampliar Ela não é de Itaparica, mas é próxima É Itapagípe É uma península que a Bahia Não sei se vocês se enganam Ela tem assim, Salvador De repente faz assim, uma península Que entra dentro da Bahia do Santos Aqui está a cidade média de Salvador Fundada por Tomé de Souza Em 1549 Eles estão jogando A capoeira na Bahia Que é um pintor alemão Na França Mas é uma dança Que se assemelha mais A uma encenação A capoeira tinha dois significados Não É fazer o contrário Tinha a capoeira enquanto luta Que a gente viu na cena anterior E tinha ela enquanto brinquedo Enquanto jogo Então a cultura tem muitas facetas A capoeira tinha muitas facetas Entendeu? Então aqui você vê ela como jogo Dois escalas de descansa Eu não sei se são africanos Qual a cor da pele é mais clara Têm essa crioulos Chamados pardos Filho de uma africana com branco E você tem aqui Uma escala carregadora Escala de ganho Do meio urbano Carregando Essa gravura foi pintada a cores? Isso foi pintada... Essa gravura... Essa é a cor original da gravura ou não? Ou ela foi pintada... Isso foi litografado na Europa Entendeu? Então você tem os originais de Uganda E você tem o litografado na Europa Quando ele faz a litografia Ele altera Tem que tomar cuidado Isso aí pode ser cores diferentes Isso que está ali Tem cores diferentes Você vê que ele pinta na Europa Entendeu? Você tem aqui um mulato E você tem um jogo Um jogo Entendeu? Que é a capoeira da Bahia Então você tem que ver Que é a cidade de Salvador Acompanha tudo o que eu estava dizendo É uma dança urbana É uma prática urbana Não tem a ver com o meio rural Aí é uma coisa interessante É um sexto capoeira Uma imagem também do século XIX Francesa 1823 E você tem aqui o escravo carregador Né? Assim que ele estava nas ruas Ele tinha que... O calor era muito grande Tinha que carregar o mais possível E você vê ele sentado no cesto É um escravo orgânico Inclusive ele é escravo Mas ganha dinheiro Ele paga seu senhor por semana Uma quantia fixa E o resto que ele ganha Além do que ele ganha É dele Então ele chama Que ele tem liberdade Para andar nas ruas Coisa impensada No meio urbano Vive de carregar Não tem carro Não tem cavalo Porque as cidades são de ruas estreitas E de terra Então o transporte é humano O francês Tudo que anda, carrega, ri Na Bahia é negro Isso é um... Dito de um francês E é um carregador É um escravo carregador Não sei se é africano Pode ser um criouro Era muito comum nos portos do Brasil ver isso Né O tráfico para Portugal Acaba Em 1761 Com Marquês de Pombal Entendeu? E depois vai apoiar a escravidão Em 1767 Né Mas até esse momento Essas imagens Você encontrava No Rio de Janeiro Em Salvador Mas também em Lisboa Ali o chandão urbano Em Lisboa Anterior Quando os africanos Chegaram em Lisboa Em 1443 50 anos Antes do Cabral chegar ao Brasil Ou mais 60 anos Antes do Colombo Já tinha um chandão urbano Em Lisboa De africanos Nas casas Dos fidaltos portugueses Eu não tenho essa imagem aqui Mas tem no livro Do Felipe Alencastro Essa imagem Aí você vê O detalhe interessante Velho Porfião Africano Cego Tocando Uricungo Não é o Birimbau É o Uricungo Entendeu? Ele tem um guia Ele tem um garoto Ele é um africano Debreu fala que ele é africano Debreu é outro viajante Debreu chega Comissão Francesa Em 1816 Depois da roda de Napoleão Tem uma missão francesa No Brasil Ele pinta De uma maneira super natural O maior retrato no Brasil Na época De Debreu Porque o Hugo Gênes Ele é abolicionista Então Ele talvez Altera a imagem Para realçar A violência da escravidão O Debreu não O Debreu Ele é mais realista E você vê o toque Do Urucungo Não é o Birimbau ainda O Urucungo Se aproximar muito Fica muito Muito A retícula Fica muito grande E as mulheres Opa Peraí E as mulheres Em volta dele Entendeu? Ele está contando histórias É muito raro O africano Ser gratidário Em geral Ele chega com 20 anos Do ano de 20 anos E morre com 30 anos Por causa das condições de vida Trabalho De saúde De doença De desprezo Por isso o Brasil Tem um tráfico imenso Porque o africano Morre logo O padre Vieira Dizia A América Consome os pretos Entendeu? E dizia Sem Angola Não há Brasil E sem Brasil Não há Portugal Então Você tem aqui As africanas Ouvindo ele contar Ele cantar Ele contar A história A memória oral Da escravidão Tem muito Hoje em dia Para a capoeira Hoje em dia Tem muito Uma memória oral Isso aí É um viajante Inglês Entendeu? Não é o povo É um viajante Inglês Ele trata Negros brigando De Brasília Essa imagem Está na Austrália Esse cara Leva para a Austrália Você tem aqui O guarda real E política Que que te viu antes No ato De prender Dois escravos Jogando a capoeira Um deles É barbeiro Por que eu sei disso? Ele carrega Para o Bacilio Latão O seu trabalho É cortar o cabelo E a barba Dos escravos Nas ruas Vive disso Os caras pagam aí Então é economia mercantil Né? Você tem aqui Algumas pessoas Assustadas E eles brigando A capoeira A capoeira Ela tinha esses rudimentos Entendeu? Nesses golpes Né? Que misturam Diversos elementos Entendeu? Mas era Uma Prática que desafiava Diretamente A ordem Policial Por isso Ela é tão Perseguida Isso aqui É um Hulguêmer Original Rio de 25 Não é o Hulguêmer Isso aqui Tô grafado Ele manda As pessoas Aqui É uma casa Quem conhece o Rio É ali próximo Da Central do Brasil Área central do Rio Por que eu sei? Porque tem uma igreja Aqui que está Direitinho Mudado para o mar Igreja Nação da Previdência Nação da Saúde Tá aqui no alto Então por isso Eu sei que é Naquela região Eles estão jogando Jogando a capoeira A imagem dele Dança da guerra Né? Os dados interessantes Eles estão disputando E tem dois grupos Um grupo aqui Ao qual ele pertence E outro grupo daqui Ao qual pertence Esse indivíduo Um deles Puxa uma navalha Tem o tambor Não tem o binibau Então por exemplo O binibau existe Com o nome do lukungo Mas não pertence A capoeira Há poucos dados Em relação Aqui pertence A dança Mas a gente vê Que a capoeira Não tinha binibau Mas tinha o tambor Uma preta africana Que é do turban Eu sei que ela é africana Ela está vendendo O angu Comida básica É um escravo O angu Tanto que tem as casas de angu Conhecido como zungu Ou nisi angu O que é nisi? Nisi quer dizer Casa em ticongo Em bacongo Dos bacongo Da África do Congo Nisi angu Vai virar zungu Lugar onde se come angu A comida não é só Uma biológica A comida é uma De africanos Ela é uma De confraternização Então eles trocam Muito o alimento Porque a comida É o que? É uma moeda de troca O alimento Então quando você Dá uma comida Uma parte da sua comida Para um outro indivíduo Um outro africano Você estabelece Relações de fraternidade Como está vendo aqui Em relação a essa mulher Relações de compadrinho Não interessa se ele está Tendo comprado ou não Então a comida é um fator De agregação É um fator de De Mais ou menos de Digamos assim De Acompanhamento Desse cara Deixa eu ver E é É uma dança Jogada com brincadeira Por causa dessa Dessa Eles estão próximos De uma casa senhorial De uma casa grande Entendeu? Então em geral Acabamos na jogada Nesse sentido Essa é a capoeira africana Essa imagem É de um Porco bíblico É Guiobel José Guiobel Ele quase copiou O chão berlém Ele mostra Que os elementos Ainda já juntos O sexto capoeira O capoeira Que aí a palavra Se tornou Igual Mas originalmente Em 18 Era O carregador Do sexto capó O 19 Vai virar o capoeira Tocando O urucumbo Repare também Que ele não está usando O dobrão A moeda Ele está fazendo O japazão Da corda do berimbau Com o dedo Né? Então isso é importante Quero montar Forma de Diferente Tocar capoeira Do que nós temos atualmente Né? A baqueta É batida Né? De forma Vertical Né? Então você tem O urucum Que será o berimbau E você tem O capoeira O sexto capoeira Eu outro dia Peguei a documentação Aqui da Bahia No arquivo da Marinha Onde tinha uma listagem De coisas Que os navios Tinha que trazer Comida Armas Olha o cara Tinha uma listagem Ali E lá havia capoeira Capoeira sexto Esse sexto é importante Para carregar objetos Mas você vê Que não é capoeira Que nós conhecemos Hoje em dia Mas está próximo Então ali O urucum E o sexto capoeira O escravo Carregar o sexto capoeira Isso aí é 1812 Onde já havia Onde convivia Com o sexto capoeira O jogo da capoeira O jogo do capoeira Penso eu Deixa eu O segundo capoeira Sigueira